Eu só tô te falando isso de coração, eu não tô abrindo tudo que eu vi não, porque eu acho que também eu tenho que saber usar essas informações, entendeu? Mas eu também não quero deixar ninguém enoiado, e como eu vi que a sua situação é um tanto quanto delicada, eu me senti um pouco responsável de poder te falar, e até pra te confortar, porque eu sei como que a gente é, a gente é ansiosa, a gente fica angustiada, e eu não quero te ver chorando.